A CIDADE NO BRASIL Começa a batida! É grande! É grande! Tá passando! Eu não estou escutando vocês, Sampa! Mais alto! Desvio bem feito! Tira lá! É assim! Opa! Mano a mano! É gol! É nozes! Somos nozes! Rola a bola de novo! 1 a 0! Se o empate saísse agora, seria lindo! BOOOOOOOL! Bola rolando de novo! BOOOOOOOL! BOOOOOOOL! BOOOL! BORA! Tá difícil! Mais um! Não deixa o time sonhar! Vamos a mano Gol Trafazer 3 a 0 Que que é isso? Alguma coisa é Não, tem alguma coisa aqui E temos bola rolando de novo Legal De pé em pé Só um minuto até o final da primeira etapa Mano a mano E a peça Lá se entrou, foi na trave Passa Continua Atenta Atenta Trinta segundos pro primeiro tempo acabar Tentam ampliar a vantagem Vai voltar pro jogo Nova saída de bola Agora tá 4 a 1 Só um pouco estranho Rola a bola 4 a 1 Isso aí acabou o primeiro tempo Bola rolando de novo Bola rolando Marabéns aí, ó Voltamos pro jogo 4 a 2 Será que é o começo de uma reação? Quem assiste aqui o canal Já sabe que ele arredonda tudo, né? Bola a bola de novo Tá 4 a 3 O time toca a bola O time toca a bola O que você comprou pra mim Pela intromatch E temos bola rolando de novo Tira O time que até quando se recuperar A posição na trave Mano a mano Paulistão Eu quero ouvir todo mundo fazendo maluco Vai, vai, vai Mete, mete Seu segundo Agentino, agentino Cê ama, só melê Bola rolando 6 a 3 Bola rolando Na bola Tenta limpear a vontade Um minutinho só para o jogo acabar Um minutinho só para o jogo O time quer mais E temos bola voando de novo Oitenta segundos até chegar Um minutinho está difícil Perderam a chance de diminuir O time está ganhando Mas vai para o ataque até o final E agora está no meio do plano Cinco, quatro, três, dois, um É gol Será que nós já temos o placar final? Obrigado Estava bom demais